Já estamos sendo gravados a nossa vigésima sétima aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever e apreciem com moderação a camiseta do Isaac ali do outro lado do mundo, tá lá com essa camisetinha ali, VPFI é, em breve tá chegando a de vocês aí também que eu tô sentindo viu, a Lauren estava esperando a dela já já foi distribuída 75 milhões de camisetas, né? Sim, sim, sim é, em breve, em breve vai chegar em breve vai chegar. Galera, quero começar a nossa class de hoje falando pra vocês sobre algumas novidades que nós temos talvez se você não esteve muito ativo nos grupos, lá no Telegram ou no WhatsApp, agora é o momento pra você meio que recapitular as novidades que a gente tá trazendo. Ontem nós lançamos um novo quadro que se chama VPFI News ok? O VPFI News pensa em uma notícia dividida em três níveis de dificuldade básico, intermediário e avançado. E no nível avançado, nós estaremos fazendo nós vamos gravar, na verdade vídeos explicando tudo bye bye, amor nós vamos explicar pra vocês tipo, tim-tim por tim-tim igual a gente faz nos texts in English então, VPFI News rolou, beleza, show tá todo mundo sabendo agora mesmo quem não tava muito ativo lá no grupo e é muito legal essa parte aí, pessoal pra quem não acessou acessa, dá uma olhadinha por quê? porque testa você se você acha que seu nível de inglês é básico dá uma olhadinha e você fala pô, legal agora deixa eu ver como é que tá meu nível no intermediário minha interpretação no avançado o quanto você consegue mensurar do seu desenrolar aí nessa jornada então é muito legal de vocês estarem conferindo isso daí pessoal muito bom mesmo é legal até pra lapidar vocabulário porque de repente você é um aluno de nível iniciante e você faz lá o nível básico e você conseguiu entender 100% do que tá ali dentro vai pro intermediário tem umas, duas, três palavras que você nunca viu pronto você já agrega mais essas palavras no seu vocábulo então ó válido demais beleza? bom tirando isso eu tenho uma pergunta essa pergunta vai ser fundamental pra nossa aula de hoje olha o que eu tenho aqui você tá vendo aqui né então a pergunta que eu tenho é a seguinte quem aqui assistiu Cidade Invisível? vamos ver mostrem joinha ou negativo aí pro teacher saber Elisa assistiu Isaac não Anderson não Loris não Vitor não Diana não Lucas Souza sim Laiane não Lorena assistiu ou não assistiu Cidade Invisível? será que a Lorena assistiu rapá? olha a Denise Lime chegando aqui acho que ela não tá ouvindo bem a gente não quem é a Lorena? é Lorena Lorena você tá aí minha P tá acho que sim bom deve né não ah beleza não porque ela não tá ouvindo a gente né entendi então beleza então galera por que que eu fiz essa pergunta? primeiro quem não assistiu assista cara é um resgate cultural tremendo tremendo eu não sou muito de indicar coisa BR porque eu tenho meio que um preconceitinho uma versão ali contra produções brasileiras mas essa em si galera ó vale pitel né vale 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 pitelzinho fala de algo muito importante que estamos perdendo sim estamos deixando de lado exatamente então e também vai ser interessante vocês consumirem esse conteúdo da Netflix porque nós estamos fazendo uma aba dentro do VPFI Forever que se chama Mini Texts dentro desses Mini Texts a primeira vertente que a gente vai trabalhar são as entidades folclóricas nós já temos lá o Saci já tô fazendo a edição do Curupira depois vem aí a depois vem uma galera o que vocês imaginarem de lenda folclórica esse tipo de coisa vai tá lá tá fizemos um monte aí a gente vai correr pro lado da história das princesas pra ir a fundo sabe o negócio tipo assim é uma definição de personagem vai ter vários vários personagens de filmes fictícios super heróis a gente vai trabalhar isso a fundo e depois o Juan falou comigo isso hoje à tarde até pro lado de celebridades a gente vai trazer sensacional é legal a série e a gente tava tendo uma discussão sobre isso pessoal que a questão do folklore nosso folklore ele é engraçado eu faço essa brincadeira há anos com os meus alunos e eu falo assim pessoal Halloween o Halloween que dia que é 90% dos alunos acertam essa 90% Halloween que dia que é pessoal alguém sabe aí será que é no aniversário dia do meu aniversário dia do meu aniversário dia do meu aniversário dia que é Anderson 31 de outubro 31 de outubro boa aí toda a maioria acerta 31 de outubro eu falo bom o Halloween é o folklore lá nos Estados Unidos aí pergunto que dia que é o folklore no Brasil cara eu acho que na minha vida inteira só um ou dois acertou será que ele tá aqui agora e Anderson só pra dizer cara o dia do folklore no Brasil é o dia do meu aniversário uou 32 de fevereiro caraca Peter Dave é uma lenda né amigão 22 de agosto uma lenda aqui ó 22 de agosto 22 de agosto caraca hein se fosse 22 de julho mas o boto cor de rosa não brincadeira aí eu fiquei até com vergonha é rosa é rosa só de de nascer é não beleza beleza o broto cor de rosa que nasceu mas vamos lá mas tá tá a questão é a seguinte galera saindo um pouco do lado folclórico e trazendo pro pro direcionamento do exercício o que que a gente quer com esse exercício do Minitext a gente quer trabalhar o seu listening a fundo tá confesso que essa ideia brotou quando a gente viu um quadro lá no bora dominar inglês do Isaac aquele esquema que você faz bye bye there aquele esquema que você faz Isaac de narrar um texto sem mostrar o texto pra realmente testar um dia o teacher Juan chegou e ele chegou aqui agora também dá um oi pra eles hein hello everybody hello caralho então azedo já cheguei a azedo ele falou adocicado hoje ele vai se sentir até um né mas ele chegou em mim e falou assim cara muito legal lá o que o Isaac fez assim a gente poderia ter alguma coisa nesse né e aí nasceram os Minitext que eu tô falando pra eles que a gente vai trazer de tudo celebridade pá e tudo só que com essa jogada o foco principal é listening isso significa que a gente só vai praticar listening tem bastante informação extra lá também tipo vocabulário gramática também tem que usar estudos gramatical pra escrever o texto mas o foco é legal treinar a audição né tem que ter uma coisa direcionada pra audição também mas que você pode aprender palavras novas que por exemplo nesse texto do Saci vai ter bastante exatamente então gente olha só eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês eu não sei se vai ficar nítido o suficiente por isso eu também vou enviar o arquivo pdf no nosso grupo todo mundo que tá aqui fazendo aula tá no grupo vpfi forever ou tem alguém que não tá no vpfi forever se tiver alguém me chama no pv aí que eu mando tá deixa eu mandar aqui agora mesmo nesse exato momento é um pdf basiquinho a gente vai fazer a leitura que a gente chama de ponto a ponto tá bem curtinho acho que tem 45 páginas a intro né a introdução o sumário é exatamente isso tá bom então na hora que vocês estiverem prontinho ó a Denise Lime tá tentando entrar de tudo que ajeita aqui ó lá chegou agora chegou a Denise Lime boa boa então isso daqui galera esse documento que eu enviei pra vocês nada mais é do que isso daqui tá o teacher imprimiu aqui já fiz a preparação do que eu vou solicitar pra vocês então talvez alguns de vocês já tenham consumido esse conteúdo na plataforma né Anderson vim dentro né e por isso então conto com a ajuda de vocês na hora que algum amigo travar não souber o que significa alguma coisa coisa do tipo tá que é isso mano tá beleza bom então agora significa que a a Denise pode comentar lá porque se o Anderson deu um ok então a a Denise também ela tá forte viu é os dois ali então já já vi também o texto hoje depois do Anderson mas já vi tá isso aí mesmo muito bom bom então eu vou abrir aqui o meu pdf vocês conseguiram abrir aí também nós faremos o que a gente chama de leitura ponto a ponto tá essa leitura ponto a ponto vocês podem ler ah teacher mas eu tenho dificuldade em pronunciar algumas palavrinhas eu teacher baby o teacher Juan nós vamos ficar aqui observando a leitura de vocês e nós vamos assim separar algumas palavras que vocês costumam errar com mais frequência entendeu e aí no fim a gente dá uma uma volta geral exato a gente vai lapidar a pronúncia de vocês como um todo Neraline você quer fazer alguma coisa eu gostaria de pedir que alguém pudesse colocar o link da pro texto porque eu tô sem meu whatsapp web e não consegui ver o link que você mandou e eu não vou conseguir ter acesso deixa eu tentar compartilhar minha tela e ver se fica num nível legal que dá pra ver vamos ver se vai ficar bacana que tal aqui rola pra você Neraline tá aparecendo você é insta você também você está não na verdade eu acho que eles não tem vocês não tem acesso a nossa câmera vocês só tem acesso ao documento somente ao documento não mas é porque o nosso tá aqui da sua tela a gente só vê o documento não aparece então vocês aqui na gravação aparece mas eu vou ter que dar pra fazer isso não dá é porque quando você compartilha a tela no zoom você tem algumas opções compartilhamento você pode compartilhar só uma tela ou toda a sua tela se você compartilhar a tela toda se você der alt tab e mudar de janela a gente vê também é isso mesmo eu compartilhei só essa tela aí a gente não vê o que você mexe beleza então ó vamos fazer uma ordem aqui tá cada vez que o teacher fala change eu vou falar o nome do próximo pra ler tá então vamos ver quem tá online aqui pra direcionar as leituras peraí deixa eu pegar aqui a lista dos onlines mandem aí pro teacher na ordem cara pra fazer essa lista aqui primeiro Anderson Anderson Denise Lime Denise Lime Elis Enzo Enzo Mano Isaac Isaac Janaína Jana Laiane Laiane Lorena Lorena Loris Lucas Luck Natalie Natalie Sofia Sophie e Vitor Vitor beleza então são esses se tiver alguém que não tá nessa lista chegou depois ou por algum momento tá sem webcam sem microfone se ela não quer ler é só falar que o teacher vai pro próximo tá bom se tiver alguém que não chegou ainda avisa avisa por gentileza também né que é muito válido tá então começando com você Anderson faz a leitura aí na hora que o teacher fizer assim ó aí você breca que eu vou falar o outro nome e pra fazer a leitura tá bom fazer a leitura tá tá Sassi is a very famous target in Brasília folklor is dead on the leg black youngest you whom smokes a pipe and wears a magical easy wood that naves into zap and here wherever he wants usually in the middle of a dusk devil brecou denise lime your turn he's considerate and annoying brain caster who can grant wishes to anyone who steals his wood wherever people who claim to have stole this wood say they could never wash the smell away brecou elise yeah what a few people know about Sassi he used to be a slave who cut his leg to run away from the service he had to provide to a very violent farmer brecou elise enzo sou eu agora teacher ah é o enzo enzo não porque seu áudio cortou não ouvi ah tinha aparecido pra mim que a minha conexão à internet tava meio instável aqui enzo tá ouvindo a gente aí vou tirar o enzo daqui Isa sua vez a van usou call isa aqui cadê a isa 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 ah isa é o isaq agora sou eu está aqui no quarto parágrafo não é isso não é travelers used to say that when you listen to a weistow but we can't see where it comes from probably there's a sassy trying to prank you somehow brecou man jana sua vez a jana acabou de entrar aqui será que ela tinha caído jana vanusa eu já puse seu nome aqui no fim da lista aqui já depois eu chamo você para ler jana está ouvindo a gente acho que sim acho que o saci passou lá certeza jana lê para a gente a primeira faixinha aqui tem como me colocar no final da fila que o meu companheiro aqui não está facilitando vou colocar aqui a laiane laiane sua vez está gostando da cantoria dele cara eu não vou ligar a câmera porque não estou pelo céu está ruim está bom beleza não tem problema não é o primeiro parágrafo isso please is a very famous character in brasilian folklore is that one leg leg legged black youngster you smokes a peep and wears a magical head rude that enables him towards desupper and rapper whoever he ends usual in the middle of a ducho devil do very good girl lorraine your turn lorraine a sofia a sofia está aqui na minha lista é verdade sofia cadê a lorraine 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 say they could never wash the smell away bricou very good girl luck sua vez amigo your turn boy sofia yes please what a few people know about sasi history is that he used it to be a slave who cut his leg to run away from the service he had to provide to a very violent farmer great job man excellent reading nathalie your turn ok nathalie great job girl sofia please primeiro parágrafo yes please ai jeito mais difícil vamos lá sasi it's very famous character in brazilian folklore he is that one-legged black youngster who smokes a pipe and and wears a magical red hood that enables him to disappear and repair wherever he wants usually in the middle of a dust day 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 right girl great job pedro godoy já coloquei você no fundo da fila aqui padrãozinho cadê o pedro ele tá aqui com a gente pedrão tá ouvindo a gente aí parceiro primeira aula dele no nosso clube pedrão o pedro pedrão pedro godoy pedro godoy However, people who claim to have stolen, these hoods say they could never wash the smell away. Okay, ma'am. Great job. Venusa Kallis, your turn. What a few people know about this history is that he used to be a slave who could cut his leg to run away from the services he had to provide to a very violent farmer. Okay, girl. Break it up. Pedro Godoy. Vamos ver se o Pedro tenta a conexão aqui com ele novamente. Pedro Godoy tá ouvindo a gente aí, meu querido? Creo que parece que tá sem microfone, não sei. Just start video. E você não escreveu nada no chat. Ah, verdade, verdade, verdade. Vamos ver. Lawrence? Não, é a Lawrence e a Sofia aqui trocando carícias. Olha que pessoal amoroso, é sério. Sylvia vai forever, é um amor. Bom, retoma só pra terminar, então. Bom, a gente tinha parado aqui? Sim. Então, baby, fecha esse último aí pra gente. A última parte? Yes. Travellers used to say that when you listen to a ristal, but we can't see where it comes from. Probably there is a sassy trying to prank you somehow. Beleza, galera. Fiz as minhas anotações aqui, tá? Essa foram a listinha que eu criei das palavras mais que tiveram umas derrapadas aí na curva. Então, a gente vai fazer agora uma repetição. Não importa quem errou, quantas vezes errou ou por que errou. O importante é que todos nós vamos praticar as palavrinhas que foram um pouquinho mais difíceis. Então, todo mundo com o mic muted, ok? I am going to say the word. Teacher Juan, teacher baby are going to repeat. And you guys are going to repeat after them. Or better, with them. Ok? Alright? So, let's go. Let me put more windows here to check if everybody is repeating. Ah, isso é safadinho, hein? Pra ver se as boquinhas... E não adianta ficar assim, não, ó. É, a gente vai saber, viu? Só vai... Fala farmer. Exatamente. Não rola. Bom, então, vamos lá. Atenção. First word. Folklore. 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 Peraí que tem alguém com o microfone aberto aqui. Oi, Elis, você tá com o microfone aberto. Perdão. Mas isso aí é sinal que você tá fazendo. Já tá valendo. Boa, boa, boa. Então, vamos de novo, ó. Folklore. Folklore. Annoying. Annoying. However. However. Whistle. Whistle. Essa daqui, cara, é uma muito fantástica. Eu vou até marcar ela no meu marca-texto aqui. Ó, Whistle. Se vocês viveram o ano de 2006, acho que era aquela música... Whistle, baby, whistle, baby, nigga. I have no idea. Não? Alguém, por favor? Eu sei que música é... Aquela que o cara fica assobiando... Tchudu, tchudu, tchudu... Tchudu, tchudu, tchudu... Tchudu, tchudu, tchudu... Tchudu, tchudu, tchudu... Tá, eu acho que só eu não sei. Não, acho que eles também não, galera. Fica com a cara de tipo assim... Tipo, mano, o que? Não, pode nem mandar isso aí, mano. Nossa, me sinto acolhido por todos. Porque eu não tenho a menor ideia do que eles estão entendendo. Eu sou bom de falar a música, hein? É Florida, não é? Eu vou mandar, eu vou mandar. Eu acho que é Florida. Manda, manda lá no grupo. É, é Florida, pô. Eu acho que é Whistle o nome da música. É, é isso. É essa aqui. É, tem umas coisas meio... Olha aqui. Põe um pouquinho. Agora quem conhece? Ah, lógico. Nós que era mal interpretida a música. Baby, Whistle, baby. Girl, I'm gonna show you how... Eu achei que só ficava no Whistle. Mas eu lembro que tinha o Whistle e essa música é antigassa, mano. Então, não confundam essa pronúncia, galera. Whistle. Whistle. Estou falando aqui de 2012. É, 2006 é quando ela foi isso aí, né? É a melhor ideia que a música é. Nossa, o Baby... Eu ainda não sei qual que é. O Baby, ele fala do Michael Jackson, né? É a melhor ideia do que a música é. Só, né? Bom, vamos continuar então a nossa lista aqui de repetitions. Então, atenção. Ó. Youngster. Youngster. Pipe. Pipe. Boa. Disappear. Disappear. Reappear. Reappear. Middle. Middle. Wears. Wears. Aqui tem um detalhe importante. Muito importante. O verbo wear é o verbo vestir. Vestir. Quando ele vem pra terceira conjugação, você tem o where, você tem o where's. E o passado dele? Desafio, assim, de última hora. Qual que é o passado desse verbo? Alguém manja aí? Were. Were. Oxe, mas o Isaac, o were não é o passado do verbo to be, não, amigo? É porque a pronúncia é parecida um pouquinho. Ah. Na verdade, se escreve o were, né? Isso. Se escreve W-O-R-E. Yes. E a pronúncia, cara, é idêntica. É a mesma pronúncia do maldito were do verbo to be. Então, fiquem atentos com esse verbinho aí, beleza? Essa foi a lista de erros frequentes. Agora, eu vou pegar, selecionar algumas aqui, que não deu tempo de eu marcar, mas também houveram alguns errinhos, pra gente continuar essa repetição. Então, vamos lá. Vou pegar... Oi, quem tá me chamando aqui? Pera aí. Sou eu. Oi, Ná. What is whistle? Whistle? Whistle. Obrigada. Caramba. Caraca, passou uma moto voando ali. É uma moto? Eu achei que era uma vaca. Eu também achei que era uma vaca. Vai ser uma moto com uma vaca em cima. Ou é uma aluna, tá chamando de vaca. Não, veio do Isaac, ó. Veio direto do Isaac. A moto do Juan. É o contratado Juan. Ah, lá, certeza. É o motoqueiro fantasma modo vaca, mano. Que isso, hein? Motoqueiro vacavo. Então, ó. Seguindo o bot aqui, falem pro teacher. Atenção. Deixa eu ver. Red Hood. Red Hood. Aqui pode confundir um pouquinho, porque tem... O primeiro é remordido. Exato. E o outro é hood. De H. Red Hood. Bem legal isso. Deixa eu ver. Tá aqui, beleza. Ah, falei isso aqui, ó. Dust Devil. Dust Devil. Pra quem já acompanhou o update, sabe o que é. Mas eu desafio vocês aí. O que é um Dust Devil, galera? Dust Devil. Quem que manja essa aí? E aí? E aí? Ander. Redemuninho. Redemoinho. Redemoinho. Isso mesmo. E detalhe, tem outro jeito de falar redemoinho, que é wear wind. Wear wind. Roda moinho, né? Isso tava no update. Eu não sei se eu curtei ou não, mas tava lá. Provavelmente não. Qual que é a tradução? Roda moinho. Pra mim era roda moinho, galera. Não sei o nome. E aí, Ander, existe roda moinho ou foi um equívoco aí? Mas nem se rodar o moinho, não? Pô, roda moinho, hein? É, roda moinho de roda. Desculpa. É, existe. Nesse caso funciona, tá vendo? Boa. Deixa eu ver. Ah, aqui tem uma legal, ó. Fala aí pro teacher. However, however, a gente já tinha falado essa, desculpa da vergonha que eu falei. Ah, que tava aqui. Só se eu pulei ele, não sei. E essa daqui, ó. Slave. Slave. Cara, o que que é um slave, galera? Quem sabe me dizer o que que é esse tal de slave? Escravo. 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 Very good. Very good. Very good. Agora, nós vamos mudar um pouquinho esse challenge. porque a gente já fez a leitura ponto a ponto. Nós já elencamos os erros mais comuns. Entender e traduzir, agora fica no consciente de cada um. Porque a gente não vai pegar isso daqui tudo e traduzir, não. Rolô. Não, vai ficar muito. Não, não. Você tá azedo hoje, Edu. Não, meu. Você tá azedo. Eu não acredito que o teacher... Você vai estar azedo, cara? Vai. Não vai fazer. Não, ó, galera. Ele te inspirou com a terceira. Que coisa, não, não. Não é azedismo. É que, na verdade, eu considero que a gente pode gastar o nosso tempo de maneira mais sábia, fazendo um negócio que vai trazer maiores resultados, tá bom? Não, não, não. Não é azedismo. Não, não é azedismo. Ele tá azedãozinho. Ele tá azedão. Tá azedão. Tá azedão. Nós vamos, agora, fazer a repetição do Vocabulary Help, que eu coloquei aqui pra vocês. São as palavrinhas que a gente destaca, que é o mais importante. Tem algumas já que apareceram na listinha, mas agora... Essas aqui são as que a gente julga, que talvez vocês não saberiam, tá? Então, por isso que a gente já criou esse Vocabulary Help. Que é bem característico, né? Também. Que é muito do saci mesmo o negócio, né? Bem do saci. Então, vamos fazer a repetição? Let's do it. Bora lá, então. Ó, vocês também, hein? No mesmo esquema. One-legged. One-legged. Pipe. Pipe. Hood. Hood. To enable. To enable. Dust devil. Dust devil. Anoint. Anoint. Prankster. Prankster. To grant. To grant. To steal. To steal. To claim. To claim. Smell. Smell. Slave. Slave. To run away. To run away. To provide. To provide. Farmer. Farmer. Whistle. Whistle. To prank. To prank. Perfeito. Perfeito. Finaliz... Não, perfeito. Não entra nisso aí, beleza? Finalizamos, então, o Vocabulary Help. E agora nós faremos a introdução de uma técnica milenar criada por mim mesmo. Vocês já ouviram, eu não sei. Eu não, eu não, é que a técnica é milenar, né? É que o véio sou eu aqui. Não, é que a técnica é milenar, né? É por isso, né? Ó. Não é que o véio é você, é que o véio é você, velho. Não é bem assim, não é, né? É assim. Olha só, vou parar de compartilhar aqui minha tela, beleza? Então, olha só, galera, atenção, vocês já ouviram em algum momento na plataforma a gente falar sobre a técnica de PIVI? Alguém aí? Ó, o Isaac já fez um esqueminha aqui. Só o Isaac? Mais ninguém? Mas o Isaac viu só mais ou menos, porque ele fez assim, ó. É, tá... Já viu, não viu, ele fez mais ou menos. Essa técnica, galera, ela serve pra dominar o flexionamento de verbos da língua inglesa. Nossa, que difícil, hein? É, eu tô brincando com o Anderson como é que fala bonito, né? Só o Anderson entendeu essa frase agora, dominar o flexionamento. Dominar o verbal das conjugações, né? Ah, mas só o Anderson... Isso, porque o Anderson acabou de olhar ali no dicionário, flexionamento, rapidão, né? É, eu acho que não... Isso, meu irmão, eu tô tentando, eu tô tentando, tá? Mas eu tô tentando. É que flexionamento, você faz assim, né? Cara, que difícil. Mas, cara, vamos tornar isso em termos simples? Você vai aprender a conjugar qualquer verbo da língua inglesa com perfeição. Não é bonitinho falar assim? É lindo. Não é legalzinho falar que tem gente? Cara, é maravilhoso. Olô, olô, Anderson, olha a língua inglesa. Então, fala igual o E.T. Bilu, olô, com o E.T. Bilu, não. Bom, mas, ó, vamos pôr na prática. Pra colocar isso na prática, nós temos que sortear alguém. E esse alguém, eu prometo, não vai ser o Anderson. Hoje, não. Não. Hoje, não. Deixa eu ver, eu vou parar minha canetinha aqui na hora que vocês falarem isso. Vai dar azar. Vai o quê? Vai dar azar, não. Vai dar azar, quebra. Bom, eu vou fazer assim com a minha canetinha, os caras vão falar stop e aí vai ver quem é. Então vai, o Juan vai falar. Então vai, Juanzinho. Stop. Anderson. Anderson. Aqui, ó, ó. Anderson. Deu azar mesmo, deu azar mesmo pra ela. Foi, exato. Loris Verônica. Aí, Loris, tá vendo? Saiu da fala. Olha, Loris. Olha o que a gente vai fazer. A técnica de PIV, o nome é PIV porque é P-I-V. Prática de Identificação Verbal. Ou seja, nós vamos identificar um verbo e fazer um negócio muito específico com ele. Então, dentro dessa linda história do S-S-S-P-R-E-R-E, eu quero que você, Loris, encontre um verbo. Passa pra gente um verbo. Só isso que eu te peço, nada mais. Que tenha contido aí nessa área. Compartilha aí de novo a imagem do atento. Mas só se for agora. Será que eu fechei o bagulho? Cara, tira. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, tira o negócio. Tá conseguindo ver aí? Ai, agora sim. Deixa eu pôr na história aqui. Pera aí. Acha um verbo aí pra gente, moça. Smoke. Smoke. Loris, cuidado, Loris. Ah, mano, né? Cuidado, Loris. Smoke. Então tá. Que verbo é esse? To be é muito fácil. Não, verdade. Eu concordo. Eu concordo. Mas ele vai ficar interessante nessa técnica aqui. Então, ó. Na técnica, gente, nós temos uma estrutura. Estrutura a seguir. Vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo aqui. Your internet connection is unstable. Tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Ah, que triste. Mas tá cortando, mas não tá não, né? Tipo. Não, agora não. Só de fazer uma travadilha. Então, beleza. Então, beleza. A internet tá azeda, cara. Que coisa é? A internet tá azeda hoje. É sacanagem. Eu não escolhi o Anderson, tá vendo? Já começou. Olha só. Já começou o destino. Ah, vai ver o Danilo que ela diz que tá me ligando. Bom, o Lawrence, esse smokes, qual que é o infinitivo dele? A forma mais primitiva desse verbo quando ele não tá conjugado? A gente tem que colocar isso. To smoke. A estrutura? É, pra pessoa sempre lembrar. Então, peraí. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui, né? Eles precisam ver o texto e eu vou colocar... Tive uma ideia. Vou compartilhar a minha tela por completo. Quer ver? Acho que vai rolar. Vocês estão vendo? Mas cuidaram com o que vocês podem ver nessa tela aqui. Meu Deus! Caramba! Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Vou permitir que ele mostrasse algumas coisas no vídeo. O Juan sensato. Sabe o que eu queria mostrar a minha abuna no vídeo? Pois eu sou o azedo, né? Essa é a pessoa que eu acho ruim demais, Lu. Ju, Ju, Ju. Os caras fizeram abaixo assinado pra agradecer o povo, né? Ela não vai ter saco, não. A menina não vai ter saco, não. Não entendo. A que ponto chegamos? Verbo no infinitivo. Falou que infinitivo. Ei, Matheus, cara. Vamos conseguir casco. Infinitivo. Qualquer dia eu vou pedir um couro em unísseco falando assim. O cara tá azedo. Infinitivo. Quer que eu coloquei um negócio desse tamanho. Terceira pessoa. Cara, meu bordão oficial é assim. O cara tá azedo, cara. Então, galera, olha só o que a gente vai fazer com os verbos que vocês encontrarem. No caso, a Loris falou do verbo smokes, tá? Verbo smokes. Então, Loris, como que esse verbo fica no infinitivo? Você sabe o que é um verbo no infinitivo? Eu não sei explicar. Pensa que um verbo no infinitivo, ele não tá sendo conjugado por nenhuma pessoa. Ninguém tá fazendo essa coisa. Tá na sua origem, né? Na sua origem. Ele vem com o to e depois o verbo natural. Qual que é o natural dele? Sem nenhuma conjugação. Seria basicamente aqueles verbos, a maioria dos verbos no português terminados em R, né? Isso, comer, beber. Eu acho que deve ter alguma exceção. E aí, você sabe, Loris? To smoke. To smoke. Muito bem. Qual que é a tradução disso aí? Fumar. 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 Beleza. Falta só uma tossidinha no final. Boa noite, mãe. É tipo isso aí, né? Fumar. Ô, Loris, e como é que esse verbo fica pra terceira pessoa? Não entendi. Tipo, he, she, it. Como fica a conjugação? Smokes. Smokes. E qual que é o... Isso é a pessoa do singular, né? Isso. Tá, he, she, it. Aham, é. E qual que é o passado simples desse verbo aí? Você sabe? Smoked. Smoked. E qual que é o participio, a terceira coluninha desse verbo? The same. The same. Smoked. Pronto. E isso daqui que nós fizemos? É um verbo. A missão de vocês com isso daqui é fazer pra todos os verbos que vocês encontrarem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui agora pra vocês... Três minutos, vai? Acho que três minutos é suficiente. Pra vocês encontrarem todos os verbos que têm. Só encontrar o verbo. Só encontrar. Eu não quero que vocês conjuguem ainda, tá? Eu quero que vocês encontrem igual eu fiz aqui, ó. Aqui na minha câmera tá vendo que tá tudo bonitinho aqui. Então, vocês vão encontrar. E vamos ver quem vai chegar no número exato de quantos verbos... na contagem. Exatamente. Ah, teacher, eu posso fazer pergunta se é verbo, se não é verbo? Pode fazer. A gente tá aqui por vocês. Pode fazer pergunta. Tá na dúvida se é um verbo, se não é? Pergunte pra nós. Mas e aí, baby? Como tá a vida, cara? Você vem sempre aqui, cara? Uhum. Mas geralmente é às quartas da noite. Olha só. Sim. Tem algum programa pra mais tarde? Tenho. Na verdade, eu vou comer pizza, né? Olha que bom. É. Posso acompanhar ele. Nossa. Viu? É, anota que você tava falando de Shakespeare hoje à tarde, né? Que cavaleiro, cara. Que isso. Muito bom. Falta. Trinta segundos. Os caras desesperadão, né? Já se foi um minuto, viu? Já se foi um minuto. Já se foi já? Já. Mas, moço. Já foi. Já foi. Depois, contagem regressiva aqui, irmão. Já foi um minuto. Já foi, já, hein? Quando você não pôs três? Vou pôr três minutos. Se tem dois e vinte, não foi um minuto. Não, porque eu demorei um pouquinho na hora que você tinha falado. Ah, tá. Não, a gente pode seguir fielmente aí. Aqueles vinte segundinhos, a gente, né? Lambusca. É, exatamente. O cara tá pigarrando aqui. Não, assim também, né? Olha como a Loris fica bonita, concentrada ali. Olha só, gente. É isso. Esse sorriso da Loris é característico dela, né? Dá uma olhada, gente. Cara, é bonito, né? Nossa. Vamos dar uma olhada no resto da galera aqui. Olha a Elis, rapaz. Não, ela parece aquela moça que entra, tipo, dedicada pra estudar mesmo. Aí você me atrapalha. A Nery, a Nery tá centradíssima. A Nery tá centradora, cara. Parece que ela tá, tipo, atendendo a ligação da Vivo. Telemarketing, né? É por causa do headset. Boa noite, aguarde um momentinho. Tipo, 14 horas depois, ela tá lá. Aguarde um momentinho. Aguarde um momentinho que eu tô na aula do Vipify Forever. Uma dúvida, uma dúvida. Smell. É um verbo. Smell é um verbo, sim. Só que aqui... Nesse caso. Vivo cheiro, tá bom? Ok. A Sophie tem um fone de ouvido que a gente tem aqui. 50 segundos, hein? 50 segundos. Acabando, ó. 45. Olha, Denise Lime. Denise Lime não costuma fazer aula de câmera aberta. Olha só. Ô, Denise, que bom. Olha que sorriso bonita. Verdade. Verdade. Muito legal. E eu gostei do fundo ali, cara. Não sei. Gostei diferente, né? Olha. Papel de parede, eu tenho certeza. O papel é um tecido. É um tecido? Ai, roça, rapaz. Tenho certeza. Vai ter certeza das coisas, hein? Vai? Vai ser. Mas funciona como papel de parede. Toma, né? Eu tomo. Todo mundo gosta de me discriminar aqui. Olha. É um prazer, Denise. O meu não é papel de parede. O meu é tinta. Vou mostrar. 3, 2... Oxi. O que é aquilo aí? Ó, ó. O que é isso? Ó. Tá vendo um monte de coisa aqui, ó? Conjugação dos verbos. Tem aqui. Isso aí é só planíquia. Olha. Verbos irregulares. Gente, que lindo. É tipo estudos ali. Tem. Mas isso aqui não é papel de parede. É tinta. Não, melhor ainda. Eu acho que é isso. Gostei demais. Se eu tivesse falado que era, você ia falar que não, mas é papel de parede que passa com pincel, assim. É, ou se fosse o Juan que tivesse falado papel de parede. Não, isso aqui é um tecido. Tá cego. Eu não consigo ver direito. É isso, é isso. Fiz uma regressão do Juan, cara. Na outra encarnação dele, ele foi um Ted Limão, cara. De tão azedinho. Todo mundo tem tanto passado, morrinho. Por que que foi o Juan? Um Ted Limão. O cara tá azedo. Um Ted Limão na casa de Dom Pedro I. Ó, time's up. Time is over. Ai, Tietchan, mas eu não consegui achar tudo. Hands up. Falta muito aí? Acho que eu venho pela Sofia. Vamos pela Sofia. E aí, Sophie? Falta muito ainda? Boa. Foi, foi. Conseguiu achar tudo? Eu já perdi a conta umas cinco vezes aqui. Vamos, 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 vamos. Eu também, eu também. Contei na Love Team. Isaac, você é um cara que não pode perder a conta nunca, irmão. Você não tem essa possibilidade de perder conta, não. Não, acho que ele tem. Não. Só porque trabalha no banco? Claro. Olha lá. É o cara que mais perde conta, mas ele tem acessórios pra não deixar ele por aí. Aí sim, aí sim. Só você contar de novo, Isaac. Vamos lá. 32, 47, 14. Você não tá comporando. Você não tá colaborando. Bom, mandem no chat quantos verbos vocês encontraram. O número. O número. Mande quantos. Ah, o número. A hora que saiu o número, a gente fala, hipercap premiado com a sorte, tá? 12, 12, 27, 25, 30, 31. Ó, a Elis, por enquanto, tá no top 1 aqui, hein? Por enquanto, ainda não. Luquinha achou 11, Denise Lime, 25, ah, detalhe, hein? Vale verbo repetido também. Ah, vamos começar de novo. No início eu perguntei, você falou que não valia. É, exatamente, vamos conversar de novo. Luiz aparece aí um monte de vezes. Eu nem lembro dessa pergunta. Falaram mesmo? A pergunta, acho que foi o Mano Aiza, que falou, já tem verbo repetido? Você falou, tem. Eu falei, mas pode? Eu falei, não. Tá gravado, né? Nossa, cara, eu vou ouvir isso de novo, porque te juro, foi muito alto. Tanto velho. Ah, tá, tá gravado. Então ele prejudicou vocês, tá bom? Caraca. O Brasil tá vendo, ó, pai. O Brasil tá vendo. Cara, eu te juro, cara, que falha de novo. Mas eu perdi as contas. Eu acho que eu contei 25 ou 26, eu acho, sei lá, né? Bom. Mas não contei o Is várias vezes. Entendi, entendi. É porque aqui eu contei várias vezes sem repetição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o meu sem repetição. Várias vezes sem, ah, entendi. É porque aqui, então vamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para de contar a voz alta que eles estão ouvindo. Contei. Olha aqui o número, ó. Olha aqui o número, ó. 79? Não. É, foi o que eu achei que era. Foi isso mesmo? Você achou que era? Eu contei com você e talvez... Eu não contei, eu perdão. Deixa eu ver se alguém chegou aqui. Nossa, Nerali bateu na trave, irmão. Olha só. Nerali, você foi a que chegou mais próxima de todos. De todos, 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 todos. Olha a Denise Lime ali, beliscando a travinha também. Olha aqui a resposta, ó. Beliscando a travinha. É, cara, ó, 28, mas com a repetição de todos os verbos, nós tivemos 36. Foram 36 verbos. Ao todo. Oi, cara, o baby tá chorando por causa da beliscar a travinha. Maravilhoso, cara. Não inventa a expressão do nada, cara. 36 verbos, cara. Você nunca ouviu falar em beliscar a travinha? Cara, bateu na trave. Triscou. Beliscou a travinha, cara. Que gênio, cara. O mito da criação. Tá maluco. Bom, então, galera, olha só. Temos ainda aqui 10 minutos. Ou melhor, temos 10 minutes. Exatamente. Pra criar mais frases do tipo beliscou a travinha. Não, nós vamos agora unificar a técnica de pivy a uma técnica de criação. Você tá cheio de técnica. Ah, eu tô. Eu tô tecnudo. Mas tec-tudo hoje. Tecnicista. Loris, escolhe um outro amigo aí, amor, pra capturar um verbo, que agora já estão todos capturados mesmo, né? Caçar a gafilas. Sofia. Sofia. Olha lá, tá vendo? Sofia, fala um verbo lindo, maravilhoso, pra gente fazer um pivy nele aí, por gentileza. Tá. Say. Say. Ok. Vocês estão conseguindo ver o meu bloco de notas ali? Sim. Então, vamos lá. Sophie, como que fica o verbo? Ai, esse verbo é maravilhoso mesmo, porque muita gente erra a flexão dele. Então, vamos ver se você vai... Provavelmente eu vou errar, mas vamos tentar, né? Mas se você errar, vai ser melhor ainda, porque é chance de todo mundo aprender junto, tá bom? Pois é. Vamos lá. Ô, Sophie, como que fica esse verbo no infinitivo? You say. You say. Qual que é a tradução dele? Falar. Não. Conversar. Não. Então, um pouco. Vai tá? Dizer. Ah, lá. Agora sim. Dizer. Como diria o INX Zero? Como? O INX Zero? O INX Zero? Ah, assim. Isso é. Isso é. Isso é. Isso é. Seis. Ah, é exatamente o que eu fui. Exatamente isso. Pois é, sabia. Galera. O que você ia ser ruído? Não. É que eu vou botar você rapidinho. Ah, tava vindo um ruído. Só pra eu dar essa explicação aí, depois você desmuda, tá? Ó, quando a gente flexiona o verbo dizer, que é o verbo to say, pra terceira pessoa, pra he, she, it, ele muda a pronúncia. Ele vira sess. Então, falem pro teacher isso aqui, ó. I say. I say. She sess. She sess. He sess. He sess. We say. We say. Lindo. Lindo de viver. Agora pode desmontar seu microfone aí, Sophie. Beleza. Tá me escutando direitinho? Eu tô. Agora eu tô. Perfeito. Beleza? Então, repete de novo pro teacher. Como é que fica pra terceira pessoa mesmo? Sess. Sess. Maravilha, moça. Como que fica ele no passado simples? Ah, cortou minha internet aqui, né? Foi, foi. É porque apareceu uma mensagem aqui. Your internet connection. Na verdade, tava escrito ali que você não pagou a internet, cara. Ah, não paguei, não paguei, paguei, cara. Ô, Sophie, como é que ele fica? Fica no passado simples. Say it. Ah, gostei dessa aí também. Ó, na verdade, ele também muda um pouquinho. Ele se escreve Said. Mas a pronúncia é assim, ó, no passado. Sad. Sad. É a mesma pronúncia quando você fala que você tá triste, cara. Sad. Ok? Então, vamos fazer uma conjugação rápida aqui, misturando o presente, o passado e terceira pessoa. Beleza, beleza? Sim. Então, diz aí, ó. I say. I say. She says. She says. I say. I say. They said. They said. She didn't say. She didn't say. Beleza. Maravilha. E, Sophie, pra fechar, como fica o past participle desse verbo? E, a mesma coisa? A mesma coisa. Sad de novo, tá bom? Ah, ok. Sim, verdade. Very good girl. Agora, escolhe um outro VPF aí pra gente, pra trazer mais um verbinho aí do saci. Mais um verbo. Lucas. Aí, Lucas. Que que é sotaque bonito, doutor, Cassandra? É carioca? Você é carioca? Não, eu sou de um pessoa. Nossa, mas você falou um Lucas tão gostoso. É porque Recife fala assim, Recife é ao lado, é pertinho. Aí, a mesma coisa. Ah, muito gostei. E aí, Lucky, qual é o verbo que você vai pivotar aqui com a gente, mano? Disappear. Ô, verbo bom, hein, cara? Como que ele fica no infinitivo, irmão? To... I don't know exactly. Ah, so simple. To disappear. To disappear. I don't know exactly. Yeah. Quando você pensar no verbo infinitivo, mano, pensa que ele tá no presente e que antes dele vem o... To. Porque ele não pode vir sozinho se não tem uma pessoa conjugando ele, beleza? Qual que é a tradução dele, então, Lucão? Desaparecer. Desaparecer. Grande. Beleza. E como que ele fica pra terceira pessoa? He disappeared. Hum, se você falar disappeared, ele vai lá pro... Seria no passado. Simples, mano. Como é difícil pra terceira pessoa do singular? No presente. No presente, exatamente. Eu escolhi a mais difícil. Na verdade, a maioria dos verbos segue uma estrutura. Você percebeu que o smoke vira... Smokes. 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 O say vira says. E o disappear? Disappears. Disappears. Abriu essa coca aí, já era, cara. Tem uma latinha ali no final. Disappears. Entendeu? Já era. Boa. Sucesso, velho. E como que fica no passado simples, Luck Boy? Disappeared. Disappeared. E no past participle... Mesma coisa? Descende? Mesma coisa. Você percebe que a maioria deles... Então, fazem... Seguem esse padrãozinho, tá? A maioria. Não é todos. Não é? Então, já vai... Ó, fica uma dica legal. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui alguma vez com vocês. Se eu já comentei, I'm sorry. Mas os passados regulares, que são os terminados em ED, no passado simples e no past participle, eles são iguais. Sim. Eles permanecem com ED. Somente os irregulares, que a maioria continua sendo igual no passado simples, mesmo da forma irregular dele, mas também existe uma terceira forma, do tipo o verbo to go. Passado. Deixa eu pôr aqui. To go. To go, que é o verbo ir. Verbo ir. Na terceira pessoa, goes. Goes. No passado simples, went. Went. E no participio, gone. Gone. Ele é um verbo irregular. Então, existe essa diferença nos verbos irregulares, podendo ele, na terceira coluna, ser diferente da segunda coluna. Entendi. Então, seriam dois passados aí que a gente precisa aprender. O passado do simples e do participio, quando o verbo for irregular. Se é regular, põe ED, é sucesso. É, quem já fez uma provinha de, na escola mesmo, de verbos irregulares, acho que teve que trabalhar essa tabela, né? Na escola, meu professor falava muito sobre terceira coluna, porque ele dividia por coluninhas os verbos. Então, dessa forma também dá pra estudar. Só que, gente... Na época, eu tirava zero mesmo. É, não fazia sentido. Não fazia muito sentido. Olha só, gente. Deixa eu brecar aqui meu compartilhamento. Nós fizemos o piv de três verbos. O primeiro piv é aqui do aluno do Zoom de muitos. Primeiro de muitos, porque, cara... Por que que essa regra é tão legal? Deixa eu ver essa técnica. Fala pra gente. Simples. Você vai dominar o que você mais precisa na hora de criar suas frases. Da melhor forma possível. Pela repetição. Exato. E se você não conhece um verbo, você vê uma notícia lá, por exemplo, em inglês. Puxa, eu não conheço esse verbo, cara. O verbo... I don't know. To talk. Não conheço esse verbo. Pesquisa o verbo, você vai ter um novo vocabulário pra você. E aí você vê como é que é ele no passado, como é que é ele no participio. Flexiona tudo. Faça umas frasezinhas e é sucesso. E praticar e repraticar os que você já conhece. Também. Legal, com essa técnica, por mais simples que seja o texto, dá pra você transformar ele até num nível intermediário avançado. Porque você vai trabalhar com o passado, com o participio, que é o present perfect. Exatamente. Então, por mais simples de um texto que você já conhece, você consegue rever ele de uma forma mais eficiente. Por exemplo, eu e o teacher gostam de fazer bastante com música. Pega uma música que você gosta e tem lá diversos verbos. Usa isso aí. Ó, nesse texto que não tem, sei lá, eu acredito que não tenha 100 palavras, 150 palavras, a gente tem 36 verbos, cara. 36 práticas pra você fazer. Se você conhece, é uma prática. Se você não conhece, é um aprendizado novo que você pode conhecer. Ah, teacher, mas eu não quero ficar conjugando todos os verbos. Então, pelo menos os que você ainda não tá familiarizado. Aqueles que você tem uma dificuldade de memorizar e tals. Porque, de fato, se é um verbo que você já conhece, já faz parte do seu vocabulário ativo, não tem nem pra que ficar perdendo muito tempo com ele. Mas se tem aquele verbo que ainda não faz parte do seu vocabulary active, aí é a hora de você fazer ele passar pra esse lado da moeda. E você pode até trazer essa técnica um pouco mais pra sua realidade. Por exemplo, ah, mas eu não aprendi ainda o passado participio. Pô, então corta ele por enquanto. Sim. Tenha só o presente infinitivo, a tradução e ali o passado simples e já é. Eu acabei de pensar num negócio muito legal que dá pra gente fazer. Vocês nem estão sabendo, tá? Porque realmente eu pensei agora. Eu acho que seria legal quando a galera pegar uma música, pegar um texto ou qualquer coisa desse sentido, que elas fizerem a técnica de piv, compartilhar com a galera lá no grupo. Tipo, fazer um pdfzinho e enviar. Exatamente, galera. Olha, eu fiz essa música, eu peguei essa música que eu gosto bastante, fiz a técnica de piv dessa música, tá aqui, ó. Pra todo mundo, estou compartilhando o meu conhecimento. Imagina todo mundo fazendo isso com vários textos, o quanto que a gente não consegue de informação nova. É uma boa, hein? É uma boa. Inclusive, galera, vocês podem usar... Dá até pra destacar um verbo novo, né? Olha, eu nunca tinha visto esse verbo. Não. Coloca lá. Olha o que eu estou imaginando aqui. Nós temos o Audio Room lá no Telegram. Vira e mexe, a gente faz aquelas... Aquelas vídeo... Vídeo não, né? Aquelas calls de áudio de 10 minutinhos e tal. Entra lá, você e mais um, você e mais um amigo, uma amiga, algum vpfire aí. Pega uma música em conjunto lá e vai fazendo. Vocês dois, um desafiando o outro. Fala um verbo pra você. Ah, agora é minha vez. Vai trocando figurinha, cara. Nossa, qualquer dúvida, manda lá no grupo e a gente responde quando... Exato, cara. Fez o negócio. Ajudou você? Compartilha com o coleguinha aí. É isso, cara. É isso. Exatamente isso. Bora criar essa corrente solidária do inglês. Nossa, corrente solidária do inglês. Acho que a gente vai dar um nome melhor pra isso. Não, não tem muito nome. É só ajudar um outro. Cara, que é um pequeno texto. 36 verbos. Cara! Com eles em todos os tempos ali, é muita coisa legal. Nossa, cara. É um complemento perfeito. Cinco textos, seis textos com essa técnica de PIV aplicada. Caraca, muito bom. Um complemento perfeito pra isso seria fazer algumas frases, hein? Ah, só pra ter um feedback da criação... Um feedback não, na verdade, um norte da criação. Quando eu desenvolvi essa técnica, eu tava lendo pela primeira vez um livro em inglês. Se chama Forrest Gump. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É muito famoso. Foi o primeiro livro que eu li em inglês e eu tava com muita dificuldade pra entender o que se passava ali. E aí eu percebi que eu ia ter que, de alguma forma, traduzir algumas palavras. E aí eu falei, tá, quando eu achar um verbo, eu vou traduzir dessa forma. E aí eu anotava ele em português e em inglês e só aquilo. Falei, não, peraí, eu vou aprimorar. Aí eu pus português, inglês, terceira pessoa, passado símbolos, passado participio. Desde aquele dia, eu não sabia que aquele dia eu teria criado uma técnica chamada PIV. Mas eu já fui até convidado pra escrever um livro pra uma editora aí da Alta Books sobre a técnica de PIV. Mas aí depois que o cara passou os cronogramas, eu falei, ah, não, o momento você trabalha, muita coisa, não dá não. Mas a técnica em si funciona, galera. Eu criei de uma necessidade minha. Eu não tava entendendo o livro e quando eu dominei aquilo, funcionou. Esse livro é do filme? Sim, Horace Kamp, o contador de histórias. Eu tenho ele até hoje aqui, tudo rabiscado, cheio de PIV. Cheio, cara, cheio. Eu só vi o filme no cinema. É top, é top. Então, galera, a gente vai nessa. E o Time to Picture? Não tem picture? Claro que tem. Tá maluco? Como não tem picture? Olha o Pedro Godói aqui. Ei, Pedro Godói, você chegou no pino, né? Você tentou entrar antes que eu ouvi, nós tentou comunicação com você, meu cara. A gente tentou falar, oi, Pedro, Pedro, fala com a gente, Pedro. Pedro fala, fala, Pedro. Nós tentou, mas... Ih, Pedro, não tá saindo sua voz, não, meu menino. Você tá mutado. Ei, virado, velho. Você arruma esse estúdio aí pra na próxima aula você sair com voz, com áudio, com vídeo, com texto, beleza? É isso aí. Vitor Cunha, Vanusa, Collins e Enzo. Liguem as câmeras aí pra foto final, galera. Tá ligado aí pra gente. É, ó. Deixa eu... Ah lá. Ó o Enzão lá já na bicicleta fazendo aula, fi. Dá uma olhada. Vanuzinha, boa. Fazendo grau também. Vitão, ó. Ó o Vitão, olha. Direto no Google. Dá uma olhada nele no Google, fi. Ó, tá. Então, ó. Three, two... Ô, Isaac, essa camiseta aí agora é a hora, hein, velho? Agora... Ó, agora vai, ó. Three, two, one. Deixa eu ver se não ficou bonito, peraí. Tô esperando a minha pra também tirar as fotos. Ah, e... Todo mundo tá esperando, né? Todo mundo tá esperando. Ô, Nero, ele tem um detalhe, né? A sua já vai ser a 2021, hein? Então, você vai, ó, ficar... Toda quarta-feira eu vou tá aqui, mas eu vou lavar, mas vai tá aqui. É isso aí, é isso aí. Não, show de bola. Que coce nos autos. Eu vou lavar. Eu vou lavar. Não. É a única. Galera, vou mandar no grupo, deixem seus... Feedbacks, deixem lá o que vocês acharam. Fala, é... Sugiram mini-text pra gente colocar lá. Sim. Sugiram tudo o que vocês quiserem. Cara, toda sugestão é bem-vinda. Vocês já sabem disso, vocês têm essa certeza. Deixo vocês com um... Beijão. E uma nova técnica pra treinar verbos. Exatamente. E have a great one, VPFIR. See you next Wednesday. Bye-bye, dude. Have a good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, guys. Have a great day. Bye, guys. Bye.